Música Oi gente, estou aqui no museu da moda hoje e vim mostrar para vocês Um pouquinho da história da moda O vídeo de hoje vai ser mais focado nisso, eu não vou fazer um vlog Estou focado no meu dia inteiro, vou mostrar para vocês, mas parte por parte Deste museu da moda Então, vamos começar Essa parte aqui é a parte que fala da antiguidade Então, se vocês quiserem ler aqui é só dar um pause rapidinho E aí eu vou mostrar para vocês como eram os looks da antiguidade Aqui no caso é a mulher grega 500 anos antes de Cristo Esse era o look de uma jovem grega Aqui também é mulher grega E já aqui era a matrona grega, gente, muito legal Aqui já é 250 anos antes de Cristo Olhem isso, que legal É muito legal a história da moda Continuando com a antiguidade, 25 anos antes de Cristo Aqui já era a roupa que uma dama romana usava Muito legal, muito diferente do que a gente vê hoje em dia Olhem só o look de uma dançarina romana Muito legal, né? Aqui a gente pode ver o Egito Já que estamos falando de antiguidade Olha que legal o look de uma princesa do Egito 1300 anos antes de Cristo Agora eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês verem Esses são looks todos do Egito, no caso Esse, no caso, era o look de uma rainha persa, gente Muito legal São todas roupas inspiradas nessas épocas Olha só o que era usado para a manufatura da época As artesãs usavam muito isso Mais look de princesa romana Muito legal 1100 anos antes de Cristo Aqui, como vocês podem ver, em todo lugar fica tocando musiquinha assim Aqui a gente já está na Idade Média E aqui, no caso, é uma rainha francesa Dos anos 1100 Dama inglesa Dama germânica Dama inglesa Dama espanhola Esse lugar é muito legal Esse era o look de uma jovem alemã Olhem só a musiquinha de fondue Já que era uma dama espanhola Gente, que legal Olha a diferença Aqui, no caso, era uma doméstica francesa Dos anos 1250 Olha as roupas que as domésticas usavam Já as camponesas francesas Nos anos 1100 Se vestiam assim Foco na cinturinha delas Nessa época, as camponesas francesas Eram, tipo, muito magrinhas Então As cinturas delas eram totalmente modeladas Uma dama italiana Dos anos 1380 Elas usavam seda pura Isso é muito legal Olha que lindo Aqui, ainda na Idade Média É também uma dama inglesa Mais uma, né De 1435 Olha isso Tudo de veludo Aqui a gente já começa Na época do Iluminismo Então, se vocês quiserem É um pouquinho interessante saber Na época do Iluminismo As damas francesas Se vestiam em brocado Com um grande manto preso no decote Com calda, corpo rígido Finalizando em ponta Na época da Renascença Uma dama francesa De 1670 Usavam vestidos em seda E brocado Com gola baixa E mangas bufantes Em gazar Olha só essas mangas É tipo o filme Que a gente assiste, né Voltando pro Iluminismo Uma dama francesa Usavam o vestido em gazar De seda pura E renda chantilly Nossa, renda, gente É uma das mais lindas Eu acho, gente Olha o tamanho da gola Que elas usaram Olha o que a dama inglesa usava De seda pelerim De veludo Isso em 1745 A gente começou antes de Cristo E já estamos nessa época Essa aqui era a dama da corte Em 1759 Chega de seda Voltando pra Renascença Essa era uma dama de corte alemã Dama italiana Dama inglesa Olhem os leques Dama espanhola Dama espanhola Princesa espanhola Da renascença Dama holandesa Olha isso A dama espanhola Já a doméstica holandesa Usava essa roupa Em 1450 Foco no volume desse vestido Era uma dama francesa De 1629 Agora que a gente chegou Na bela época Eu acho que é assim que pronuncia Em 1903 Olha só o que era usado Isso era usado na França Essa era a moda europeia Olhem isso É uma roupa original Como vocês podem ver Aqui em moda internacional Temos isso Isso aí se a gente for ver É bem atual Em comparação com os outros Pra quem quiser ler um pouquinho Sobre a baleta Continuando aqui Com a moda europeia Dama americana Nessa época Os Estados Unidos Começou a evoluir Com a sua moda Dama inglesa Como vocês podem ver Então A Europa sempre foi muito grande Em questão de moda Aqui é uma dama russa Agora Foco nesses vestidos Que eu vou mostrar pra vocês Que são simplesmente maravilhosos São tipo Aqueles vestidos Dos filmes Que a gente assiste E fala Meu Deus Eu queria ser dessa época Ou tipo Daquelas épocas de guerra Que tinha o príncipe E a princesa É muito lindo Vocês vão ver isso agora Tipo Os vestidos mais volumosos Que praticamente tem Nesse museu Tchau Tchau Tchau, tchau. Agora eu vou mostrar pra vocês o look do Aventilharte, que foi quando a silhueta feminina começou a modificar. Então ela tinha bustos menores, quadris mais estreitos. E foi aí que os artistas, os estilistas da época, tentaram acabar com essa coisa de tirar as armaduras que tinham pelo corpo, que prendia o corpo, o movimento delas, porque antes elas eram tudo muito... Tinha que segurar a cinturinha delas e aí eles tentaram acabar com isso e libertar um pouco. Então aqui as roupas já começam a ficar um pouquinho diferente, mais ou menos o que é na época de hoje. Mas ainda bem diferente do que é na época de hoje. Tchau. 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 Essa parte é muito legal. Aqui a gente vai conhecer um pouco sobre as divas do cinema. Com certeza vocês vão conhecer Várias dessas Aqui são looks Inspirados na Elizabeth Taylor Já aqui na Carmen Miranda Quem não conhece Carmen Miranda, gente? Brasil Aqui da Vivian Leite Marilyn Monroe Quem não conhece ela, meu Deus? Uma das mais famosas E conceituadas no mundo da moda Julia Roberts Até hoje Fazendo grandes inspirações pra moda Audrey Hepburn Super famosa no filme Bonequinha de luxo Olhem isso, que legal Inspirada em cada Miss De cada lugar Mato Grosso São Paulo, gente É o estado Gente, esse é um museu Feito pela estilista Milka Wolf Então aqui a gente encontra Muita coisa sobre ela Nessa parte Aqui tem a história da vida dela Que é muito legal Como ela começou em tudo isso E esse museu da moda Só tem graças a essa boneca aqui, tá, gente? Que foi a primeira boneca da Milka A Angela Foi essa boneca que fez ela conhecer a moda e ter esse amor por moda Agora a gente vai ver um pouquinho da alta costura Da Milka Olha isso, querendo Olha isso, querendo Gente, muito lindo tudo isso Agora eu tô subindo de novo A escada vermelha Muito linda Olha Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tentei fazer o mais possível detalhado Se você gostou, deixa o seu like aqui Comenta, compartilha com suas amigas Com os amantes de moda que você conhece Esse lugar pra mim é simplesmente incrível Eu não tenho palavras pra falar o que eu acho daqui É simplesmente tudo muito maravilhoso Pra quem gosta de moda Vale muito a pena Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima